Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos continuar a segunda etapa do nosso projeto. Agora vem a fase da ideação, a fase de gerar conceitos e ideias com base nas informações coletadas na etapa anterior. Tim Brown fala que as melhores ideias surgem quando o ecossistema organizacional como um todo tem espaço para experimentação. Isso significa que uma empresa tem mais chances de ser inovadora se favorecer a experimentação dos seus funcionários. Exemplos de espaços de trabalho diferenciados como na Ideal, na Google e até na Pixar favorecem a criatividade. Além disso, facilitar a abertura para o diálogo com qualquer pessoa dentro da empresa, desde diretores até a equipe de produção, favorece a identificação de problemas e a geração de propostas de solução. Veja mais algumas recomendações das nossas referências para incentivar a criatividade dentro da empresa. Tim Brown afirma que as pessoas mais expostas a fatores externos dinâmicos são as mais bem posicionadas para reagir e as mais motivadas para fazer isso. Isso significa que as pessoas que costumam fazer muitas coisas fora do ambiente de trabalho, como praticar esportes, realizar trabalho voluntário ou participar de grupos relacionados a algum tema de interesse têm mais chance de reagir ao problema de projeto com propostas inovadoras de solução. E essas pessoas são também as mais motivadas para fazer isso. Outro aspecto importante para incentivar a criatividade é que não se deve favorecer ideias com base em quem as gerou. Ou seja, não importa se a ideia veio de um designer, engenheiro ou do operário. Uma ideia inovadora pode ser gerada por qualquer funcionário da empresa. As ideias dos donos, diretores ou gerentes não devem ter maior valor que as ideias dos demônios. E todos devem ter mais funcionários. E todos devem ter liberdade para expressar suas ideias. Finalmente, Tim Brown afirma que ideias que provocam agitação devem ser favorecidas. Assim, ideias engraçadas, surpreendentes, assustadoras ou malucas podem gerar inovação após serem refinadas. Na hora que uma ideia assim surge, não sabemos ainda se ela poderá gerar inovação. Por isso, elas não devem ser descartadas. A literatura sobre o design thinking afirma que é importante que haja variedade de perfis de pessoas no processo de geração de ideias. Por conta disso, é que tivemos a preocupação de organizar as equipes dessa disciplina com diferentes perfis. Mas não se trata apenas de habilidades diferentes, e sim comportamentos, repertórios diferentes também. Normalmente, inclui-se no processo de geração de ideias aqueles que serão servidos pelas soluções que estão sendo desenvolvidas. Então, representantes do público-alvo podem participar da geração de ideias, e isso pode ser muito rico. Outra opção é incluir profissionais de áreas convenientes para o tema em estudo. No exemplo de projetos de tecnologias assistivas, médicos, enfermeiros, cuidadores, fisioterapeutas e outros profissionais podem fazer contribuições muito interessantes. Então, vamos conhecer as técnicas mais utilizadas nessa etapa. O brainstorming é uma técnica para estimular a geração de muitas ideias em um curto espaço de tempo. Trata-se de um processo criativo conduzido por um moderador, responsável por deixar os participantes à vontade e estimular a criatividade sem deixar que o grupo perca o foco. Alguns preceitos orientam a condução de um bom brainstorming. O primeiro deles diz que a qualidade vem pela quantidade. Quanto maior a quantidade de ideias geradas pela equipe, maior é a chance de produzir uma solução inovadora e funcional. Outro preceito importante diz que se deve evitar julgar ideias. A avaliação das ideias deverá ser feita em um momento posterior. Na hora do brainstorming, deve-se evitar fazer críticas para não atrabalhar o processo criativo. Ideias ousadas são bem-vindas. Não deixe o senso crítico inviabilizar o debate e a construção das ideias. Deve-se aprimorar e combinar ideias. As ideias não devem ter um dono, devem ser do grupo e todos podem colaborar. O moderador deve estimular o grupo também de maneira criativa. Ele pode fazer perguntas do tipo E se o Batman fosse resolver esse problema, como ele faria? E se tivéssemos todo o dinheiro do mundo para essa solução? Workshop O que é? Workshop é um evento que consiste em uma série de atividades em grupo com o objetivo de estimular a criatividade e colaboração na criação de soluções inovadoras. Normalmente, pessoas que possuem envolvimento direto ou indireto com o problema sendo trabalhado são convidadas a participar. Workshops são normalmente realizados quando há uma enorme quantidade de dados que podem melhor ser analisados por um time maior ou quando há necessidade de agregar expertise de diferentes especialistas ao projeto. Eles são bastante úteis em momentos de impasses onde a ideia necessita de novas visões. O ideal é que os participantes sejam divididos entre pequenos grupos onde sejam desenvolvidas rápidas dinâmicas intercaladas com apresentações das ideias criadas e intervalos para comes e bebes. Eventualmente, as sessões começam com uma simples tarefa que não necessariamente está relacionada ao projeto. O objetivo é ajudar a quebrar o gelo entre os participantes, que normalmente estão se encontrando pela primeira vez. O cardápio de ideias é um catálogo apresentando a síntese das ideias geradas no projeto. Pode incluir comentários e oportunidades também. Essa técnica serve como forma de documentação de projeto, além de permitir uma apresentação das ideias para um cliente ou um usuário de modo mais claro e com apresentação gráfica compreensível por um leigo. O cardápio de ideias pode ser construído sob a forma de menu de restaurante ou cartas de baralho. A apresentação gráfica deve favorecer a apresentação das ideias e ele pode ser impresso ou digital. A matriz de avaliação é uma ferramenta de análise estratégica das ideias geradas, utilizada na validação destas em relação aos critérios norteadores. Ela permite que as decisões da equipe de projetos sejam embasadas nos requisitos e restrições do projeto. Vocês já viram a construção dessa matriz lá na disciplina de Ergonomia. Vamos relembrar? A matriz de avaliação tem os seguintes objetivos. Transformar aspectos subjetivos em variáveis controláveis. Permitir uma decisão embasada nos requisitos e restrições que caracterizam a situação de projeto. Prover o designer de argumentos consistentes e objetivos para a defesa do projeto. Vamos ver a construção da matriz aplicada a um exemplo de produto, que é a produção de uma bolsa infantil utilizando retalhos de cor vinho. Temos três alternativas para serem avaliadas. A construção da matriz começa com a definição dos requisitos de projeto. Técnicos, ergonômicos e estéticos. Após a definição dos requisitos, devem ser atribuídos pesos a esses requisitos conforme a sua importância para o projeto. Sendo o peso 1 menos importante, o peso 2 médio e o peso 3 mais importante. Em seguida, é feita uma análise de cada alternativa e são atribuídas notas de 1 a 5 para cada alternativa em cada requisito. Depois é feita a multiplicação da nota pelo peso do requisito. Após feitas todas as multiplicações, deve-se somar os resultados de cada alternativa. A alternativa que tiver maior nota, que for melhor avaliada, é a que atende melhor os requisitos de projeto. Bom pessoal, com isso nós encerramos a aula de hoje. Nós vimos a etapa mais criativa do desenvolvimento de um projeto por meio do design thinking, chamada de ideação. Outras referências as chamam de etapa conceitual. Nessa etapa, a equipe coloca a mão na massa e constrói soluções para o problema identificado na etapa anterior. As ideias geradas nessa etapa devem ser avaliadas e refinadas, para que na etapa seguinte possam ser materializadas. Mas, esse será o tema da próxima disciplina. As referências dessa aula serão fixadas no final desse vídeo. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!